Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Free Program, nessa loucura que está sendo atacar esses cabras aqui, ó, esses aqui são os que estão, se eu conseguir invadir por aqui em linha reta, acho que é melhor, ó, então acho que o meu melhor posicionamento seria aqui, então, ó, naquela torre, para acertar aquela torre ali, ó. Quem é o próximo a atacar? É lá do outro lado, mas dá tempo aqui, ó, de fazer isso aqui, ó, olha lá, eu consigo detonar aquela torre ali, ó, sai do caminho dos que voa, desce, e voa, e desce, tem que fazer o zigue-zague, porque eles vêm brabo atrás de mim quando eu ataco lá, tá, quem é que vai atacar? Lá embaixo, ó, ok, eles estão vindo bem espalhado, Abortar aqui, os três estão atacando praticamente junto, eu vou lá conferir o que está faltando na minha fabricação de munição explosiva, ó, aqui é o ponto, ó, aqui é o ponto para acertar quatro estruturas, ó, ai, tomei dois tiros, Eu tomei dois tiros de canhão, deu nem para ver Eu não sei por que que eles me acertaram depois que eu saí, isso que eu achei estranho Tá bom, 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 sai fora, sai fora, eita Segura o ataque aí, Marcelo, é muito tiro Pronto, vamos lá desligar a fábrica e ver o que está faltando para fazer a munição explosiva Agora deu um tempinho aí, vamos ver É... Passei direto Desliga aqui Pronto, fábrica desligada É carvão, sabia? Não é esse carvão aqui, é esse carvão aqui, ó É, eu consigo fazer Mais extração, tem esteiras comigo? Tem Aí fica difícil também, né, Marcelo, jogando as coisas fora Pronto Extração de carvão, não é extração, é... Tem 66k de carvão, aqui tem outra Tem aquela de 90, né? Que tá mais livre Só que ela eu não tenho como manter extraindo Vou fazer o seguinte, ó, vou botar outra dessa aqui Outra aqui Essa aqui pode puxar pra cá E essa aqui eu vou levar por fora Cadê meus drones? Essas duas aqui eu vou levar por fora pra lá Então, pluga daqui pra cá Deu bom aqui? Deu bom Ó, meu amigo, põe esse carvão aí pra queimar então, já que você tá Tá tão triste Aqui pra cá Esteirão do carvão Põe mais Não construiu lá O jogo também não se decide qual que é a distância que dá pra construir, né? Aqui, meu filho Pronto 38% Tinha carvão mais pra lá Mas vamos secar essas reservas, né? Tem mais 6k de cobre aqui que eu não posso ignorar não, viu? Nem vou ignorar, vou puxar esse 6k de cobre aí É... Acho melhor eu passar por aqui, né? Daqui... Se eu subir um de altura Aí dá Daqui ele vai descer pra cá Certo? É, voltou a fabricar a unidade de combustível Ah, também eu parei de consumir tanto carvão, né? E aí essa esteira aqui, ela vai entrar aqui, ó Pronto Resolve o meu problema do carvão, creio eu Porque tava faltando munição Aí, vamos puxar aquele cobre ali agora Tá falhando já aqui, ó É, acho que não vai dar não, viu, galera? Queria ser pessimista não, mas Eu tomei Decisões ruins No início da partida Até me tocar Qual seria a maneira correta Mas, mano, também Na primeira, na dificuldade máxima Seria Né? Muita Arrogância, né? Tem que perder uma vez primeiro Dá pra colocar aqui? Tá, é bom que eu voltei Que eu já pego mais antenas Como é que tá meu combustível, minha munição? 42 Combustível Tá ok Põe esse aqui pra queimar Consigo fazer torres? Não consigo porque falta motor Tudo bem Aí, eu já extrai esse cobre aí também Fica tudo certo Inclusive, falar em extrair cobre Tem uma extração aqui atrás Que já deve ter zerado, né? Olha, já ia deixando aqui, ó Pronto Beleza Isso aqui, ó Acabou já Gastando em ídol, né? Gastando energia à toa Pronto Essas esteiras aqui Morre tudo? Não, não pode morrer Porque senão vai... Até ali pode Ó, tem mais carvão ali, ó 92k de carvão Tá, já tá na mira É... Ok Estamos com uma boa produção agora Aparentemente eu tô usando só uma fábrica só É lenta a produção da unidade de combustível É duas São duas dessa pra uma dessa Só que nem chega lá Tá Vamos ligar a fábrica E deixa o pau torar Bora 82%, certo? Vamos segurar esses ataques Repô as torres Repô o que eu preciso pra fazer torres Que no caso são motores em geral Dá pra fazer já alguma? Não, falta motor Porque ela usa motor normal, né? Por que que eu tô pegando motor azul? Ah, ela vai motor azul também Olha, que malandro Nossa, ele deletou minha torre Beleza, os três ataques vão vir praticamente junto Ó, agora vai começar a dropar titânio Que se der tudo certo Eu consigo iniciar as pesquisas, né? Amarela com esse titânio que tá dropando Só que eu preciso fabricar plástico Eu preciso fabricar mão de coisa Tô vendo vocês, tô vendo vocês Nossa senhora, eu fui deletado Ave Maria Não vai dar não, mano Não vai dar não Não tem nem como Pô, subiu um nível só Eles já ficaram tudo isso mais forte Olha isso, olha isso Eles subiram um nível Cê é doido Eu consigo repor essas torres aqui Bom, munição Terrestre tá de boa Vou fazer mais duas dessa Aço, motor, placa Tô tentando fazer um catado aqui Vai repor minhas torres Porque deu ruim Ó, começou a dropar titânio mesmo Ahn Ok Tá Quantas deu? Duas Não é nada, né? Bom, se eu pegar as placas de ferro Acho que eu já consigo fazer alguma coisa já agora Aí, dá pra fazer cinco Vai demorar um pouco pra fazer os motores na mão Mas já é alguma coisa O aço não dá pra fazer na mão, né? Mas eu consegui lá buscar se precisar Virou meu mercadinho aqui agora Aí, mais quatro Acho que dá pra repor todas agora Tinha esquecido que eu posso fazer o motor na mão Pegando só o ferro ali Munição Ok Tira esse carvão daqui Que tá me atrapalhando Dá pra fazer mais uma torre no final? Falta aço Mais cinco dessas Essas engrenagens que eu tô pegando aí Vai pro motor depois, né? Então deixa elas Deixa elas comigo É, só ficou faltando aço mesmo agora Bom, consegui repor minhas torres Vamos lá Esteira de munição travou de novo, ó Explosiva Bom sinal É, eles tão muito espertos Nossa, eu mal comecei a atacar Eles já vieram E veio o brabo, né? Vieram... Pra arregaçar mesmo Acho que eu vou ficar voando agora Onde é que eu acerto eles? Não é aqui? Ah, voando eles me pegam Quase Eu tô desde o episódio passado Falando que eu tô com a impressão Que tá diminuindo E eu acho que tá diminuindo mesmo, viu? Deixa eu só dar conta desse lado aqui Porque o outro lado tá mais tranquilo Ok Consegui repor minhas torres Certo? Certo Aqui tá ótimo essa posição pra atacar Vamos só tentar se manter vivo Nice Eu não tô conseguindo colocar Torre wireless aqui Pra reconstruir Mas o negócio ali Pega e reconstrói Ó, essa posição aqui Tá muito boa Não tá mais, né? Porque agora eu vou morrer Não morri por sorte Não morri por sorte É água mole e pedra dura Aqui o bagulho tá louco Deixa eu recarregar minha vida E... Ai, mano Não sei Eu tomaria muitas decisões diferentes Eu vou perder por falta de recurso Isso eu tenho certeza Porque se eu tivesse Nas condições normais de recurso aqui Eu teria ido pros mísseis, né? Porque eu não sou bista Porque aí com os mísseis A gente consegue atacar a distância Vamos ver como é que tá a energia dele É, a energia fica meio que travada, né? Desse aqui Mas esses daqui Olha lá, 0 joules, ó Todos em volta fica 0? Não, aqui ó Tem 109, ó Então esses aqui realmente Estão sem energia já Ó 200 kJ Esses daqui da frente Estão praticamente sem energia Ah, esse negócio aqui Que transporta energia, ó Gateway Interessante Tá Repus meu escudo Vamos esperar os ataques Depois eu continuo Vamos lá A episódio vai ser só Paulada, né? Esse episódio aqui É um episódio decisivo Se eu não conseguir destruir Uma base desse episódio Eu acho que não vai rolar Pronto Eu tenho quantas antenas ainda? Seis só Deixa eu fazer algumas na mão aqui Não vai dar ruim Bom, algumas das unidades deles ali Estão ficando sem energia Isso é certeza Aí só falta o ataque dele mesmo É ele mesmo Vamos lá É aqui, ó Aqui tá bom o ataque Olha lá Tá quase Ah, não Marcelo Aí você foi, moleque Consegui? Não sei como eu não morri Não faço ideia de como eu não morri agora Acho que eu vou lá buscar mais asas Pra fazer mais torre Pera aí Vamos lá, vamos lá Corre, Marcelo Aqui Nossa, bati a cara no negócio errado Dá esse aço aí Joga fora esse carvão Volta lá Aqui Cheguei Rapidão Quando tu repõe o escudo Deixa eu repolher a energia Fazer mais três dessa Não tem espaço pra fazer Joga pra lá isso aqui Fazer mais Eu não vou fazer a torre de sinal Porque a torre de sinal é cara E ela não tá aguentando o tranco Mais cinco desses O que que falta? Ferro Ferro, motor Cobre Acho que falta o imã É isso? É isso Munição Ok 52% Bala É estressante Falar pra vocês que Destrói Consegui Destruí mais uma estrutura Não sei o que que foi Mas eu destruí O negócio é correr pra trás dos amigos É aqui O negócio é aqui Pra acertar todas as estruturas ao mesmo tempo Olha lá a vida descendo Volta Pega esses malandros aqui E vem por cima Mano, é esse o esquema Já entendi Entrei na mente Aluguei um apartamento na cabeça da Dark Fog Ai, mano Vai faltar recurso Não vai ter jeito Ok 79% É aqui O negócio é aqui Vai mais uma Aí, destruí mais uma Ó, eles vindo por cima Ó É, peguei o esquema de vocês já Munição Tem bastante ainda Esteira cheia Tá tranquilo Deixa eu repor meu escudo E minha energia aqui Calma aí Calma Também não adianta ficar nessa loucura não É, vai vir daqui o ataque? Então tá bom É daqui mesmo que eu queria Vamos lá Olha lá, tá acabando, ó Ele já não tá conseguindo mais repor do jeito que ele tava antes, ó Agora eles Ah, meu amigo Você se lascou agora Eita Só porque eu falei Ele repôs tudo de uma vez É ele mesmo que tá atacando Por isso que eles vieram de uma vez Ok Munição explosiva Será que vale a pena pôr um baú ali em cima? Pra eu ter munição explosiva pra puxar Não tem o baú Coloquei aqui dentro Puxa da esteira mesmo Não tá de muito, não Opa Opa Pode virar as costas, não Ok Nível 13 É O que que eu ia fazer? Colocar munição explosiva Na mão Aqui, ó Mais 30 cartuchos Tô ganhando aqui na Na insistência Uma hora eu ia ter que atacar, né? Uma hora eu ia ter que fazer a ofensiva Ok Bom, aqui ninguém tá me atacando Destruí mais uma estrutura Tem uma grande ali Que eu tô quase destruindo Eu não sei o que que é Deixa eu me esconder aqui Atrás dos meus amigos Boa É estressa a reposição É muito rápida, né? Ó, mais uma estrutura Até pro saco aqui, ó Consegui destruir Já vi vocês vindo Sai pra lá Gasta muita energia Fazendo zigue-zague Mas se garante sua vida 96% Deixa eu ver como é que tá a situação lá Tá, beleza Ah, essa grande é isso aqui, ó Plasma Sentry Bala neles Ok Eu tô conseguindo repor as torres aqui, né? Vocês tão percebendo, né? Eu tô perdendo material Mas praticamente o que eu perco de material Durante a batalha Eu consigo recuperar Porque a munição Explosiva Ela é muito barata Com relação à quantidade Que ela consegue destruir Então é meio que uma economia estável aqui É só você ter paciência Ih, daqui eu já não tô mais acertando É, daqui eu já comecei a acertar Umas coisas diferentes Já que eu não tava acertando antes Sai pra lá, mano Sai pra lá É, eu aticei um negócio diferente ali agora, viu? É ela mesmo que vai atacar Se meu escudo voltasse um pouco mais rápido Seria bom Eita pomba Eles vieram Sai pra lá, mano Uh Agora vocês vão ver Cada vez eu tô conseguindo ir mais pra frente, ó Zigue-zague, zigue-zague Zigue-zague da vitória Mano Ok, aqui já foi Agora é aqui Rapaz, ó Começaram a destruir torre de novo, ó Nível 13 Quase indo pro 14 já Poxa, como é que eles chegaram tão perto? Ah, eu foquei primeiro nos em cima Tá certo, é isso mesmo Não tem problema não Eu que fiz esse foco Dá pra fazer mais Beleza Acabou tudo também agora Foca lá Não tô acertando Aqui Ó, aqui eu tô acertando várias estruturas de novo, ó Ah, eu vacilei Eu não tava com vida, mano Ah, tem que gastar Tem que gastar Se eu não gastar Eu sei que eu não vou conseguir também Então Já vai servir pra alguma coisa Essas metadatas que eu fiz lá na segunda temporada Carrega o escudo aí Se tiver paciência Dá pra fazer Na manhinha Ó lá Destruir mais uma estrutura E assim vai Porque se eu ponho eles pra focar nos que vêm por cima E eu foco nos de baixo Dá bom Porque aí eu garanto o empurrão no lugar certo Deixa eu ver Calma Virou batalha naval Naval não, né? Se fosse naval seria no mar Vai Quem tá vindo? Tá vindo aqui, ó Tá vendo? Porque eu garanto o chão E eles garantem os que vêm por cima Ah Quando vem dois assim É pesado, viu? Quando vem dois é pesado Deixa eu ver se eu consigo Fazer É... Ué Eu tenho torre pra repor Joga pra lá esse hidrogênio Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Esse monte de tranqueira aqui Que eu não tô usando Aí, tá refazendo E lá vem o ataque Mandou 168 Ok Tem uma bola em volta dele agora Ah não, aquele ali é o... É o planeta, pô O planeta gasoso Será que eu tô acertando já a torre principal? Acho que não, né? Sai Sai Nossa, minha vida foi que foi Ai Tem que ter muita paciência nesse modo Eu não sei se eu vou ter Como é que tá o cobre? Essa minha reserva aqui está com 3k E essa outra que eu comecei a puxar Tem essa aqui de 2k Que tá puxando ainda o restante Aquela que eu comecei a puxar Tá com 3k também Não dá, mano Não vai rolar Vou voltar aqui pra recuperar Vai vir os 2 ataques de lá Como é que tá esse cara aqui Em termos de energia? É, a base principal Sempre tem energia suficiente O negócio é tirar a energia Dessas adjacentes aqui, ó Durabilidade máxima Recupera bem, né? A vida, ó Se vacilar Repõe tudo Cadê o ataque? Venha Segurar esses 2 ataques Depois ir nele O 3 mil por cento é possível, hein? É possível Só mudar Algumas decisões Que eu tomei lá no começo Ó, esses caras aqui são perigosos Não sei porque que eles vieram Mas eles vieram Eu acho que tem alguma coisa Com o nível já da base Que já tá no 14 agora E é exatamente a base Que eu tô atacando Não vai acertar? Ah, tá Dá pra escapar Mas, mano É muito ruim E gasta energia Pra cacete também Dark Fog É aqui mesmo Ai Beleza Aqui é tranquilo, né? Aqui tá em casa Os caras entram na frente, mano Aqui, lá vem eles Perfeito Defesa perfeita Aqui Tô vendo vocês, viu? Nossa, mas veio todos os 2 Ah, velho marinheta Segura embaixo, Marcelo Nossa, deu ruim Dá pra fazer algumas? Fazer duas Deixa eu ver que eu consigo Fazer um catado aqui Aço Motor, né? E placa de circuito Ferro E placa de circuito Aqui, pô Mais 3 Aço Placa de circuito Cobre Mais uma O que mais? O que mais? O que mais? Placa de circuito Aço E ferro Basicamente é isso, né? Mais 2 aqui Pra fazer uma turbina Eu preciso da outra Eu tô vacilando Em não pegar as verdes Tem que pegar as verdes Pra fazer azul Mais 3 Acho que tá bom Quebraram Minha antena Eita, acabou a antena De ferro O jogo não dá uma forguinha, mano Nesse modo aqui Não, tô fazendo coisa errada aqui Que isso, Marcelo Que isso, Marcelo Aqui, ó Aí, pronto Repõe o que precisa Dá pra fazer essa aqui? Não Save, parece que não tá mais fazendo muito efeito Eu tô vendo que tá destruindo coisas lá Mas Eu não sei se a torre laser Me ajudaria muito aqui, não Eu estaria que tá produzindo Uma quantidade absurda de energia Vai atacar os 3 ao mesmo tempo Ih, fiquei sem munição Parabéns, Marcelo Nossa, fiquei sem munição E sem espaço agora no inventário Vou pegar essa aqui Dá pra fazer muita coisa Com 50 munição explosiva Pronto Mais 3 torres E segura o B, ó Reveio os 2 ao mesmo tempo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Socorro Tá, fazer 3 torres depois, né 4 agora Mais uma que eu mandei fazer Quantas torres dessas eu já tô? 42, tá bom Preciso repor Eu sei que eu pus pra pegar automático os lixos Mas agora é tarde Pra querer mudar isso aí, deixa rolar Beleza, consegui reconstruir tudo 35% De ameaça espacial Se eu tomar uma ameaça espacial Não tem o que fazer, né É só chorar e chamar a mãe Abraçar o joelho Carrega minha energia, por favor Mas tá perfeita agora a sincronia de ataque deles Quase quebrando, não deu Nossa, tomei Fui deletado Tá bom, paga aí, né Paga aí, Marcelo É porque eu tentei sair voando Destruir E aí a torre pega mais fácil Quando você tá voando Esse canhão que é uma torre Parece que ele pega mais fácil quando você tá voando E lá vem ataque Dos dois lados Quando não bate os dois ao mesmo tempo É mais tranquilo Agora quando vem os dois exatamente ao mesmo tempo Aí é osso, viu Vou falar pra vocês que Não é fácil não Mais uma dessa Beleza Beleza Vai fazer mais uma Falta o que? Falta aço E tome ataque Acaba não tem paz não Bom, eles estão tão desesperados Que eles já estão atacando Com essas Com as estrelinhas já Eu tô querendo me convencer Que eu tô indo bem, tá Só pra quem não entendeu Calma, calma Olha o tempo que demora Pra conseguir entrar na defesa Desses caras Uma base só Como é que tá a situação? É essa aqui que eu tenho que mirar O mais legal é que a munição Eu consegui lidar, né Ou não É, parece que tá acabando a munição aqui, ó Não tá chegando mais munição, não Da terrestre Como é que tá o cobre? 36k de cobre tem no mapa E 28k tá aqui, ó Ou seja Acabou, né? É, GG GG e Dark Fog Sai, demônios Nossa, mas eles vieram Brabo Me ajuda, me ajuda, me ajuda É Marcelo Não vai dar não Ave Maria É, por isso que o nome dessa torre É análise de campo de batalha, né Agora a gente sabe por que Que ela tem esse nome Que o bagulho fica feio Dá pra fazer alguma dessas? Fazer mais uma Fica faltando aço Será que dá tempo de ir lá Buscar aço? E descobrir por que que Parou minha produção de munição normal É, cobre, né? É, cobre Acabou o cobre Acabou o cobre Se eu ligar esse cobre daqui pra cá E pegar esse aço aqui Quantas torres eu faço? Mais duas Meus drones ficaram lá Porque sim Pronto Vou voltar lá Que já tá em 92% Não vai adiantar nada, né Eu ter virado aquele cobre pra lá, né? Vou cair certinho Onde reabastece Quem é que vai atacar? É aqui mesmo Ah, tá montando Nível 14 tá já Meu amigo Sabe o que eu não pensei? E talvez seja uma boa ideia Pra uma próxima tentativa Burrifar munição Talvez a munição burrifada Seja interessante, hein? É que eu não tenho como fazer aqui O burrifador Não tinha parado pra pensar nisso E só vai carvão, né? E carvão tem bastante no começo Sai 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 Cada vez eu fico com menos Poder de tiro Ah O sonho vai pelo ralo Bom, carvão não foi problema, né? Ferro também não Ferro dá tranquilo Pegada é o cobre mesmo Pegada é o cobre Já vi que munição explosiva Também rende bem Então ter Mais torres De munição explosiva Parece bem interessante também Talvez nem precise dessa aqui Talvez eu tenha gastado Muito cobre à toa ainda Com essa munição aqui, ó Porque Ela já nem faz mais sentido Depois que você tem a explosiva Que uma torre defende a outra Então não tem por que você ter essa aqui, ó Eu achava que a munição explosiva Ela ia ser lenta demais Pros bichos que voam Mas ela não é Eles acertam muito bem, ó Esses rapidinho que voam Então se em vez de eu ter Essa quantidade de torres aqui Eu tivesse, sei lá 30 torres de munição explosiva Meu amigo Ia dar até dó Pelo menos dos ataques Que viessem pra cima, né? Mas aqui infelizmente Não há o que ser feito, mano Não há o que ser feito O macete é esse Pra esse modo aqui Me parece que O macete é esse O problema é que Tá aí, ó Não há o que ser feito mais Acabou o cobre O que eu tenho de cobre Nossa, eu queria pelo menos Derrubar uma Né? Pra Lavar a honra Mas nem isso eu vou conseguir Ó Tava quase chegando já Na torre principal deles Só preciso destruir Mas Se eu tirar essa torre aqui Do caminho Talvez dê, ó Só que não vai dar não Deixa eu ver se eu consigo fazer Mais torres explosivas Sem nem onde pôr as coisas Passa pra lá Passa pra lá Passa pra lá Cheio de tranqueira na mão Preciso de aço Placa de circuito Turbinas Tá até dopando bem agora as coisas É, não vai dar não Já era, galera Não deu Só na próxima tentativa agora Eu não sei quando vai rolar Quem sabe daqui umas semanas Bom, infelizmente Fui derrotado pela Dark Fog Nos 3.000% Muitas escolhas ruins Outras nem tanto Bastante aprendizado Mas é assim que se joga Na primeira Seria complicado, né Conseguir na primeira Finalizar Dark Fog Mas Com esse cobre escasso aí É realmente Complexo Fora que Talvez eu não tenha escolhido O melhor lugar Pra iniciar minha base Né Pensando agora Eu teria opções melhores Pra iniciar a base Pra ter sempre os ataques Vindo na mesma direção Mas agora já foi Finalizar por aqui A gente se vê Numa próxima tentativa Valeu Falou Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri